Verdade, tem uma passagem de Eclesiastes que diz, de 14, versículo 6, que diz que não há ninguém pior que possa maltratar a si mesmo, Dalsides. Ela se maltrata a si mesmo, ela se prejudica, né? Então, às vezes, a pessoa vai se sobrecarregando também, né? Uma coisa ruim, uma coisa má. Porque a frase, não há ninguém pior do que a pessoa que maltrata a si mesmo. Esse é o preço que ela paga por ser tão má. O padre, acho que a vida podia ser mais simples. Se a gente levasse a palavra de Deus a sério, acho que a vida da gente, a gente ia falar assim, ah, não vou mais gastar tempo com isso aqui, isso aqui é bobagem. Ah, não vou gastar tempo com tal coisa, porque isso aqui não é bom. A gente iria se purificando, né? O poder da palavra de Deus. Você começou pedindo a presença do Espírito Santo. Eu queria, nesse momento, só dizer assim, ó. A oraçãozinha mais simples falou de infância, da época de criança. E a oraçãozinha mais simples que me ensinaram, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Amém. Amém.